Então eu vou te contar um caso de vida real. Eu quero que você conte. Vida real! Teve um dia que o Celso Romani chegou na minha empresa com cheio de câmeras, lotado de câmeras, e eu tava com a perna quebrada e falou assim, eu quero entrar porque tem uma reclamação de entrega e barabá, aquela confusão na empresa. Bom, perfeitamente. Aí o pessoal me ligou, cara, tem o pessoal lá e vai falar com você. Não, mas você não vai atender. Vou atender. Eu sempre pus a cara na sua. Eu não tenho medo de porra nenhuma. Meu amigo, eu não tenho medo de porra nenhuma. A vida foi feita pra enfrentar. Ou você enfrenta a vida ou a vida te enfrenta. A vida é assim. Você sempre alguém vai querer te encantuar de alguma forma e tudo. Então pode subir. Aí cheguei lá e falei, ah, o câmero tá ligando. Pode ligar, liga a cima e tudo. Pode ligar, vamos conversar, vamos ver qual é o problema. Aí chegou lá, tem um problema que não é entrega, tal, tal, tal. Aí cheguei o pessoal comigo e fala qual é o problema desse aqui, tal, tal, tal. Entrega. Era uma entrega do Rio de Janeiro. Aí peguei, peguei, fui puxar o histórico da entrega toda. Meu amigo, junto com essa entrega aqui, que você tá falando que não teve entrega, Junto com essa entrega sua aqui, que você tá falando aqui, que não entregou, teve mais 350 também que não foi entrega, não. Aí não entendeu. Você tá ganhando de uma, teve mais 300. Deixa eu falar com o seguinte, senhor. Nós tivemos, nós tivemos 70 caminhões roubados por mês. De entrega. Caralho. Entupido de mercadoria. 70? 70 caminhões. 69 no Rio de Janeiro. Roubado por mês. Que merda, meu. Entupido de mercadoria, que o cliente comprou, que já tá com a nota fiscal emitida pra chegar na casa do cliente. Tá prejuízo. Rouba o caminhão, aí tem que voltar pro depósito. Fazer tudo de novo. E se tiver mercadoria, se não tiver mercadoria. Porque pode ser que, na hora que volta pro depósito, vai faturar de novo. Eu ia perguntar, você quer que eu cague a mercadoria? Eu cago. Aí ele assustou. Aí ele assustou. Como assim? Então, gente, nós temos que entender que nós estamos em um país que tem milhares de dificuldades. Vida real é outra coisa. As pessoas não sabem. Vou te contar outra. O cliente compra o produto. Olha a dificuldade. Nós temos que fazer um sistema próprio disso. Com o produto. Vai entregar o produto. o cliente na casa, ele some, não recebe produto, vai segunda vez, não recebe produto, depois passa 15 dias, vai no Procon, um produto de R$ 299,00, ele pede uma analisação de R$ 15.000,00 e a justiça dá. Puf! E ele não só não abriu o portão? Só não abriu o portão. Nós descobrimos isso. Aí nós começamos a ter que fazer tudo filmado, tudo... Vai encarecendo o processo. Cara, tudo encarece o processo. É os malandrões. Isso é o custo do Brasil, cara. Custo do Brasil é difícil, né? Então, meu amigo, quem é dono, igual um cara desse da van, um Aloysio, tem que tirar o chapéu, cara. Tem que respeitar, porque não é fácil. E outros empresários desse país, tem que tirar o chapéu. Porque só quem tá no dia a dia da operação sabe o que o tamanho é. Só quem tá na lida mesmo, né? É isso. Aí o Celso viu aquele negócio. Celso, meu amigo, tô aqui, põe a cara. Tem um telefone aqui, tipo, tive essa campainha aqui. É, não tô fugindo de nada. Nós estamos aqui pra resolver, cara. Isso faz parte do Brasil. Acabei de inventar um negócio. Faz o Vem Buscar. Pronto. Cria uma loja chamada Vem Buscar. Você bota mais barato, o cara tem que ir lá buscar. Isso aí. Vem Buscar. Nos Estados Unidos tem, sabe? Vem Buscar. Tem, é. Tem, é. Aí vai gerar um monte de emprego pra cara que tem caminhãozinho de frete. Eles que vão se virar. Vem Buscar. Nos Estados Unidos tem faz tempo. Vem Buscar. Cria o Vem Buscar, meu irmão. Faz tempo. Eu lembro que eu fui numa loja, às vezes comprar um negócio, não tinha na loja. Era um falantão, aqueles ali, bonito, que você precisa ouvir música e tal. Sim, sim. Aí eu cheguei porque eu queria tanto sapouca. Falei, entra, vem aqui. Na loja, ele tem o computadorzinho. Tá aqui, ó. Mais barato. Só que você tem que retirar em tal lugar. Falei, fechou, irmão. É. Não vai me dar trabalho nenhum. Comprei. Dia seguinte, fui lá com o papelzinho. É. Cara, me deu o produto. Vem Buscar, vem Buscar. Eu fui retirar. Então, então, assim, é o que eu falo, cara. Tem que... Não é fácil o... Você tem que se virar, né, velho? Tem que se virar. Tem que se virar, cara. Se for te contar as histórias aqui, tem milhares de histórias que você vai... Eu vou recordando, assim, o quanto é loucura, né, velho? O tanto de imposto que você paga, o tanto de... Não, essa do cara não atender. É, sabe, senhor. Aí, outro dia eu vi o cara comprou um porra do celular e chegou o tijolo, né? Eu falei, pô, que loja, filha? Não era loja, cara. O entregador, ele abria... Então, eu vou te contar mais uma. Metia o tijolinho e pegava o celular pra ele. Então, eu vou te contar outra bola. Você vai me lembrando as coisas. Vem, cara, é que filha da puta. Chegava na loja, tirava o pedido pro cliente, o estoque tava lá, tudo lá, nós a gente foi buscar na caixinha da loja, não tinha o produto. O que nós começamos a perceber? A gente tinha auditoria, mais de 300 auditores, a gente contava as lojas todas a cada 30 dias. O cara ia lá e contava 300 caixinhas de celular, certinho o estoque, certinho o estoque. Aí não dava pra faturar, não tinha... Não batia, não batia. Não tinha o produto. Aí o cara falou, o que aconteceu? O pessoal ia lá, abria a caixinha, cortava direitinho, pegava o celular, põe no bolso, ia embora, certo? E ficava as caixinhas lá, bonitinha. Vazia. O cara ia, o auditor ia contar, contava as caixinhas... Tava as caixas lá. Tava as caixas, só não tinha o produto. E como é que você revelou? Nós tivemos que fazer um sistema de deitura ótica pra enxergar as caixas, pra não sei o quê, porque se você pegar as caixas e abrir tudo, o cliente não aceita, porque acho que ela não tá lacrada. Você imagina, cara? Exatamente. É um pepino atrás do outro, todíssimo. Mas não foi tua ganância de querer ter mil lojas? Não, quem tiver mil, tiver uma. Mas ele podia ter duas, ele ia dar o tumba. Eu sei, mas mil pra cá, lá é bravo. Você não tava nessa época na rádio, na época, antes de ser computador, o locutor separava CDs. Então tinha lá o horário dele, pra cá, tal, mano, ele já separava os CDs. Aí depois inventaram aquelas... Cartucheirinha. Cartucheirinha. Mas antes era o CD. Tinha caixinhas. Quantas vezes ele pegava a caixinha de CD e abria vazio? Eu não vou contar mais um aqui. Nego dava tunga no CD. Não vou te falar. Não, não. Conta aí. Conta aí. Tem um manhã que é foda. Qual que é? Qual que é? O problema seria isso que o nosso time do .com media um milhão de impressora. Entregava impressora pro cliente, o cliente tirava o cartucho, devolvia, não quer mais não. Aí o impressor chegava sem cartucho. Que filha das putas, mano. Isso foi milhares de impressora. Aí virava que ele prestou tudo em lixo. Ele guardava o cartucho, punha na dele que tava em casa. E virava lixo. É, sem licença. Assim, é. Aí, carioca... Ah, eu tô precisando do cartucho. Compra impressora, arranca o cartucho e devolve impressora. Devolva. E aí você faz o cara. Recebe o dinheiro de volta e põe o cartucho na tua que tá na tua casa. Aí você faz o cara. Por que você foi tentando a loja? Aqui, gente lazarenta. Olha, você descobriu que o inferno é essa porra aí, né, cara? Mas eu vou te falar uma coisa, carioca. Cara, eu vivia no inferno. Que pariu, bicho. Bola, ó. Puta que pariu. Empresa bebê, empresa adolescente e empresa adulta. Cada um tem a sua pica, seu problema. De uma pequena, vamos lá. Pequena? Não consegue funcionário que presta. Porque todo mundo quer trabalhar nas grandes. Você tem uma dificuldade gigante com a equipe. Pra pagar o salário, tá? Pra pagar salário. Ou você não tem nome. Ou você não tem o quê. Tem que pagar, às vezes, a comissão igual do cara grande ou você é pequeno. Então, tem um problema pequeno. Então, aí tem o cara que é pequeno. Faça filhos, que aí bota tudo pra trabalhar. Aí o cara pequeno. Fazer uns capôs. Então, aqui é uma empresa pequena. Aí o cara pequeno, ele não tem controle direito. Ele não tem... O crédito é o seu idioma. É a pessoa física. Sou idioma. É o seu idioma. Lá garantia, sou idioma. É o seu idioma. Aí o cara começa a ficar médio. Aí tem outras picas. Aí você melhorou de cara essas piquinhas aqui e passa pra outra. A outra, o que que é? Aí você tem o teu crédito da empresa, que é um balancinho minimamente arrumadinho. De controle de estoque. A pica já aumentou uns 10 centímetros. Aí depois... Ela vai mudando, entendeu? Deu bola. Não é que ela até aumenta. Ela muda o tipo de problema muito. E você me pergunta, cara, vale a pena? Vale muito a pena. Por que, Ricardo? Porque, cara, como é que você vai ter sucesso, ter... O prazer que você tem de gerar oportunidade de emprego, igual esse cara da van. Vinha que tanto de funcionário. Você não sabe o orgulho que dá pra gente. O cara é doido. Ele é doido. Ele é figura. Eu fui lá. Eu fui lá conhecer, bruxo. Eu ia viajar. Ah, isso aqui é a Barra Velha. Eu viajava pro interior, viajava. Aí você passava, via lá as Estátua da Liberdade. Eu, caralho, velho. Ó que louco, né? Mas nunca tinha... Aí inaugurou uma aqui perto. Ah, meu. Eu tenho que ir na van. Eu tenho que ir pra ver a porra da Estátua da Liberdade, caralho. E, meu, uma puta loja gigantesca, cara. É loucura do cara. Eu tive com ele. Ele me levou lá. Vamos dar Barra Velha. O tamanho dessa loja. Centro de distribuição. É. Caralho, velho. Não, aí eu fui lá no centro de distribuição em Barra Velha. Fui lá em Brusque, onde é a Matriz. Que loucura. Os funcionários. Tem todo um sistema. E o que eu achei legal dele é o seguinte. Ele, hoje, ele mesmo fabrica as lojas dele. Ele faz uma monta tudo. Ele tem a construtora que faz tudo. Então, acho que ele faz aquela coisa do terreno. O terreno. Ele pega o melhor terreno da cidade. Meio que deve fazer a parceria com o dono do terreno. Fala, ó. Você também vai ter uma parceria. Não sei como é que ele faz isso. Sim, sim, sim. Ele constrói. Ele já tem a construtora, a empresa já pra fazer as lojas. Já tem a forma da Estátua da Liberdade. Já pronto. Quando eu falo louco, o empreendedor é o sangue do empreendedor. Vale muito a pena, cara. E vende de tudo, né? Se você me perguntar, faria tudo de novo. Você faria? Faria desde o zero. Tudo de novo. Faço tudo. E eu falo, vale muito a pena empreender. Outras coisas que ele me pergunta muito. Ele não quer, agora ele quer. Não, não. Faria tudo de novo. Eu não aguento mais. Não, hoje não. Hoje não. Eu não arrependo de nada do que eu fiz. Você começaria Ricardo Eletra agora de novo? Agora de novo? Não, porque eu já estou com uma certa idade. Não tem mais saco. Não, mas faria-se quando a pessoa que tiver oportunidade tem que empreender. E vale a pena. Porque, gente, primeiro é o seguinte, né? Vamos ser honestos. Você vira o país, você não trabalha a ganhar dinheiro, você não tem educação, não tem saúde, não tem segurança. Então, vamos ser honestos. Você tem tudo isso, você tem que trabalhar a ganhar dinheiro. Então, falar que ganhar dinheiro parece que é pecado. Tem que ganhar. Porque se você não ganhar, como é que você faz com a sua família? Você trabalha honestamente, é isso mesmo. Tá certíssimo. E a forma de ganhar dinheiro é empreendendo. Vocês estão que gostam, vocês vão ver como é que vocês vão ganhar dinheiro. Trabalhando. Não, é certíssimo. A gente só ganha dinheiro trabalhando.